O Charlie, o que você tá fazendo? Ah! Bom dia, flores do dia! Hoje é sábado aqui em casa. Tá um dia tão gostoso lá fora. Tô descabelado porque a gente acabou de acordar. Mas tá tão gostoso lá fora que eu abri a porta inteirinha aqui. É difícil a gente abrir essa porta, mas... Gente! Não é pra abrir a porta assim! Abrir pra entrar um ar fresco, meu amor. Pra entrar a luz do sol. E não tem nenhum bichinho incomodando a gente. Tudo, tudo aberto. É, quem sabe hoje a gente não vai na piscina. Né? Hoje é sábado, final de semana de Páscoa. Gente, eu tô toda borrada. Que horror. Mas é a vida real aqui mesmo. Eu vou montar uma mesa pra fazer amanhã. Oi! Mamãe, pessoal, vem aqui. Nossa, tá sol hoje, hein? Tá um dia lindo. Fala, mamãe. Mas por que é muita água? Ah, eu comprei um... um regador de água pra eles. Depois você coloca mais. Não tem problema. Olha que dia lindo que tá. Que céu maravilhoso. Tem água! Aham. Vem pra gente comer. Eu não tenho muita coisa pra mesa de centro. Na verdade, eu tenho uma passadeira. Eu trouxe o coloque. Eu vou fazer umas mesas diferentes esse final de semana, porque a gente vai ficar mais de boa aqui. E aí eu vou brincar de pôr a mesa. Eu tô gostando muito disso. Muito mesmo. É, tá sendo um prazer, sabe? Pra servir as pessoas. Tanto os meus amigos que vêm aqui em casa. Acabo não mostrando pra vocês. Eu fiz uma mesa tão linda que eu não tirei foto. Fiquei tão chateada. Até pra mim, sabe? Pra guardar, pra eu lembrar também. Porque às vezes eu faço diferente. Não que eu tenha muitas coisas. Mas às vezes eu troco uma coisa ou outra. Aí eu devia ter tirado foto. Eu não tirei. Mas tô brincando e explorando aqui. Não sei nem as regras direito de pôr a mesa. Mas tô brincando, sabe? Fazendo essa brincadeira de testar. Pra lá e pra cá. Olha que graça, que graça. Já deu um tchan, né? Só o sissu plaza aqui já faz a diferença. Mas eu vou pôr os pratos e vamos ver como que vai ficar. E eu vou te falar. Olha que lindo! Coloca aí, meu amor. Eu coloquei a passadeira no meio. Nem sei se pode pôr passadeira em cima da toalha. Mas eu gostei. Porque eu achei que tava muito sem cor. a mesa, sabe? Coloquei a passadeira verdinha. E porque tem os mesmos tons, ó. Tem o laranjinha aqui, o verdinho. Ó, agora a mãe quer ensinar uma coisa. Você tira o guardanapo aqui. E você põe ele no seu colo. Abre ele. Abre assim. E põe ele no seu colo, assim, ó. Henrique, a Vivi já colocou? Deixa eu ver, filha. Henrique, você ouviu o que a mamãe falou? Tira o guardanapo. Devagarzinho. Porque isso aqui é vidro. Você tem que fazer bem devagarzinho. Isso. Abre. E coloque ele no seu colo. No colo, meu amor. Ó, a panquequinha que o papai fez. Você quer café com leite? Isso, Vi, pode... Se você não vai usar esse, pode dar pra mamãe. Ah, tá bom. E aí, eu vou pegar o syrup. Eu tô tentando uma receita diferente agora. Que eu quero que ela fique esmo... Sabemos que sai certinho. Essa aí saiu perfeita. Não. Tá melhor. Eu gosto, assim, branquinha. Vamos pôr, ó, o syrup. Que é aquele docinho da panqueca. Fez um café descafeinado. Que a gente dá pras crianças em dia especial. O leitinho. E, gente, isso daqui eu tenho colecionado... E o meu café? Ah! Eu tenho colecionado ao longo do tempo. E, por quem é antigo por aqui... Viu todos esses potinhos? A mamãe vai te servir porque tá bem quente. Tá vendo essa aí a fumaça, ó? É. Então a mamãe vai pôr. Aí eu vou pôr o leite gelado. Porque aí não fica muito quente, tá bom? Isso aqui eu comprei no Goodwill. Não, não. Brechó aqui. Devagarzinho. Aí põe aqui. Muito bem, mamãe. Muito bem. Esse aqui é o syrup. Esse aqui é o syrup. Henrique, quer água geladinha? Eu também. Você também, filho? Eu também. Claro. Água geladinha. Obrigada. De nada. Cheers. Saúde. Quer água geladinha, filho? Quer? Tchim, tchim. Nossa, que chique esse menino. Nossa, eu tô comenta segurando assim. Primeiro você quer abrir. Aham. Vocês abriam. Você pode descer assim. Ou pode abrir mais uma vez. Eu gosto de descer assim. Daí eu coloco aqui. No seu colo? É a mamãe que me ensinou. Aham. E tava eu comendo panqueque e daí não caiu. Eu falei, mamãe, obrigada, vai vir mostrar isso. E você usou também pra limpar seus dedos, né, Vi? Que melecou de syrup. Aí a gente não limpa na roupa. Uhum. Quando eu era criança, eu limpava na toalha. Porque a gente não tinha guardanapo assim. Você? É. Aí eu limpa... Sabe o que eu fazia, Vi? Quem não fazia isso assim, ó? Pegava a toalha da mesa e limpava a boca. Agora, né, a gente tem guardanapo. Eu quero mais ovos. Mais ovos? Ai, Jesus. Gente, hum. Eu acho... Essa comida... Meu Deus, eu tô tão borrada. Eu sou so sorry, guys. Eu falo pro Ricardo que... Parece que a comida fica mais gostosa quando a gente faz isso. Ele não acha. Mas eu acho. Pra mim, eu tô... Eu valorizo muito a experiência. Mas... Não, eu falei que você tem que acordar sem cor da manhã. É, isso é verdade. Se você tá com fome, não dá pra fazer a mesa. Você quer fazer uma mesa bonita, só que as crianças já estão com fome, já estão tudo pilhados, não tem paciência, daí você fica frustrada, então não fica frustrado. Então, você acorda às 5 da manhã, monta a mesa, daí... Não aconteceu. Mas hoje é sábado, então todo mundo tá mais devagar, né, amor? Quer um cafezinho aí, velho? Não precisa ir em lugar nenhum. Ah, no seu balde? Mamãe, não precisa ir em lugar nenhum. Olha que chique, às vezes a gente vai no restaurante pra comer exatamente a mesma coisa. Olha que gostoso em casa, né? Já perdemos os dois meninos. Está bom, né? E tá com duas meninas. E tô com as duas meninas aqui na mesa. Três? As crianças estão sentindo muita falta da gente. Assim, todo final de semana a gente acaba fazendo alguma coisa, né? Tem muita gente aqui, graças a Deus. Mas eu acho que eles estão sentindo falta da gente, sabe? Dessa coisa da mamãe e do papai estar ali com eles. Daí a gente tinha resolvido, né, que no final de semana da Páscoa a gente ia ficar em casa, só nós. Eles estão tão felizes, gente. Tão felizes. Tipo, dá pra ver no rosto deles. Dá pra ver a alegria. E eles estão verbalizando isso também. Então, até eu fui lá sem filmar, tudo. Deixei eles brincarem um pouco. Um pouco eu levo vocês juntos. Mas tem que prestar atenção nos sinais, né? Quando eles estão pedindo alguma coisa. Que é uma necessidade, né? Uma necessidade. Eu vim aqui colocar umas almôndegas no forno pra fazer. E vim fazer um drink pra mim e pro Ricardo, que a gente está apaixonado, assim. É um drink normalmente que vai álcool, mas a gente está tomando sem álcool. E é simplesmente maravilhoso. E pode tomar sem álcool também, existe sem álcool e com álcool, né? Que chama Bloody Mary ou é mitilada. Mitilada é com cerveja e Bloody Mary é com vodka ou aqueles... O rum, né? Depende do que você gosta. E olha só. Parece um suco, uma salada de suco de tomate num copo. Olha o que que vai. Suco de tomate. Aí coloca suco de limão concentrado. Esse que está acabando, daí eu tenho um atrás. Pode pôr um pouco de refrigerante. Não esquece para a gente, mas só um pouquinho. Aí tem sal de salsão. Esse tempero aqui, ó. Tarrinho. Tudo coisa que eu não conhecia, gente. Eu fui aprendendo aqui com o pessoal. Tinha um casal de mexicana aqui na nossa casa semana passada. Eles ensinaram. Pimenta. Tipo um molho inglês, assim. Parece molho inglês. É o Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Quem conseguiu falar, escreve aqui. E um pouquinho de sal até. Pode pôr pimenta do reino também. Aí o pessoal coloca, às vezes, um queijinho, uma linguiçinha. É literalmente uma refeição num copo. Então é isso aí. Então primeiro coloca os temperos. Vamos lá. Então coloca esse tempero tarrinho aqui. É bem assim mesmo. É com temperos. Aí vou pôr o sal de salsão. Sal de salsão. Um pouco do molho. Não, não parece que tá fazendo uma salada. Um pouco da pimenta. Um pouco de suco de limão. Eu gosto de bastante de suco de limão. Acho que é isso. Um pouquinho de sal, talvez. Uma pitadinha de sal. Ah, a Sprite. Um pouquinho. E o clamato. Amo, 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 amo. De paixão. A minha tia Vanessa, quando ela veio visitar, lembra que ela veio aqui? Com o Chicleiton, com a Malu? Mas ela só pedia isso nos restaurantes. Em todos os restaurantes. Gente, é viciante. É viciante o negócio. Sabe igual sushi? Que você come e daí você fica com vontade de comer de novo? Essa bebida. Eu acho que é por causa da pimenta. Porque a pimenta faz você querer mais, sabe? Querer tomar mais. Hum, saúde. Olha o piquenique. Almôndegas. Ketchup. Tá gostoso aí, Bilzo? Gostoso aí, Vivi? E você, Xoxó? E você, Kiki? Tá bom? Tá gostando do nosso dia? Estão num papo ali, mas não um papo. Ó, trouxe. Peguei, ó. Ó, tem batatinha, ketchup, Amondega. Que fofo. Que fofo. Tá, filho. Agora é a hora do sorvete. Nossa, que delícia, mamãe. E a gente tá lendo um livro. Uma vez tão linda. Livro sobre otimismo. Tem cada livro incrível pra criança, né? Aí a Vi trouxe toda a... Eu comprei a coleção. Esse aqui é sobre otimismo. Cadê, Vivi? Aqui ela leu comigo, ó. Repita depois de mim. Hoje vai ser um dia incrível. Desafios me ajudam a crescer. As coisas podem não ser perfeitas, mas... Lá no fundo eu sei que eu tenho o poder de criar pensamentos positivos. Crescendo a minha confiança e otimismo. Comeu tudo? Que boca suja! Ai, que delícia! Joga lá no lixo, meu amor. Não, no lixo ali, ó. Tem lixinho aqui, ó. Muito bem. Good job, buddy! Um, dois, três, já! Não acredito! O Henrique é o único que cabe nessa boia. A gente comprou uma boia, aí a gente se deu conta que ela era mini boia. É verdade, né? Nem o Charlie como. Charme, o que você tá fazendo? Oh my gosh! Pegou o compressor de ar. O que você tá fazendo? Olha, mamãe! Deixa eu ver. Ai, a Vi aprendeu a encher! Que linda! Jesus! E o papai não me enquinou. Parabéns, filha! Oh, Charlie, o que você tá fazendo? Oh my gosh! Eu não, thank you! Seu cabelo ficou muito bom! Uh! O Henrique tá limpando a piscina. Olha, meu big boy! You should... Você é mesmo, filho! Eu sou o protetor! Você é o protetor da família? Sim! Oh, meu amor, você é! Olha! Uou! Nossa, que incrível! Por essa eu não esperava! Vamos lá! A Vivi falou que tem vários estilos de pulos. Ela vai fazer da tesoura. Uhul! O que você quer? Qual que você tem? Qual que é o seu estilo? Uou! Uou! Pencil, peacock, chicken... Um... Chicken! Chicken! Ha-ha! Ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Vamos lá! Próximo é bailarina número um! Uou! Ok! Uou! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ok, tia Charlie, sua vez! A preparação, a preparação! Uou! Ai, gente, que coisa linda! A Vivi pediu um macarrão. O Henrique pegou na canoa. e está trazendo para ela maior esquema aqui só para pegar o macarrão que coisa linda uau vivi você tem que apreciar seu irmão em henrique se arrasou filho arrasou ouvir olha o trabalho o charlie deu pra você no fim no filme foi mais rápido meu deus ele com o cavalinho dele